Mônica, e quais são as novidades para o Shop Tour Internet? Olha só, daqui a uns 30, 45 dias você vai encontrar uma sessão... Vou contar, pode? Claro que pode, eu perguntei. Por que? Porque é um projeto, está rolando ainda, nós estamos desenvolvendo ainda. Por que você me pegou assim, eu estava tão prestando atenção no que você estava falando, que você, posso contar? Ah, claro que pode! É o seguinte, você vai ter possibilidade, você é usuário, tá? Essa novidade não é exatamente para o anunciante, é lógico que vai beneficiar o anunciante, mas nós vamos ter um serviço de classificados automóveis. Ah, isso é ótimo! Você coloca lá o veículo que você quer trocar ou vender ou comprar, qualifica, né? Ano, cor e etc, etc. Gratuito, não vai cobrar nada. Ah, então quer dizer, a pessoa que tenha um automóvel, queira trocar, vender, como você disse, liga aqui para você, não liga, coloca mesmo, já insere no site do... Você vai ter uma senha, você se cadastra, vai ganhar uma senha para você então colocar lá o seu anúncio, ele vai ficar vigente durante alguns dias e você está usando a mídia Shop Tour e a internet gratuitamente. Gratuitamente, aí você pode vender. Olha só, mas é só automóveis, só automóveis. Só para automóveis nesse primeiro momento, que a gente sabe que é o que mais o pessoal curte, gosta, procura. Procura, curta a verdade, né? Não é isso? E junto com o programa na TV segmentado automóveis, que também está fazendo o maior sucesso. Olha que gostoso, gente, essa novidade mesmo, essa eu não sabia não, viu? Ninguém sabia. Ela pediu para eu perguntar isso para ela, estou perguntando e agora ela veio com essa novidade, eu achei ótimo. Então fique ligado que dentro de uns 40 dias, mais ou menos, a gente vai estar falando de novo para você e você já pode aí se cadastrar, pegar sua senha e fazer aquele negócio que você quer, comprar aquele carro que você sempre sonhou ou vender aquele ou trocar, enfim. Agora, Mônica, me diz uma coisa, quais são os novos que estão no site do Shop Tour? Olha, nós temos uma empresa chamada Usina Sonora, que é uma empresa profissionalíssima, especialista em instalação, manutenção de som para eventos especiais. Eles já fizeram shows, por exemplo, do Alceu Valença, organizaram e instalaram a Rádio Mundo Mix, daquele evento Mundo Mix. É um pessoal muito legal. Eles fazem montagem, operação, locação de sistema de som para eventos. E um outro cliente nosso muito legal também é a Atenê. A Atenê não é nova, ela não é uma novidade, mas é um parceiro antigo nosso e nós temos sempre prazer... Está sempre presente no programa Shop Tour, trabalha com mármores importados, né? Exatamente. O showroom deles, o showroom não, o depósito deles tem aproximadamente 30 mil metros quadrados de material para você poder escolher. Inclusive, ele vem direto da Grécia, né? Eles são importadores, a maior importadora de mármores e granitos do Brasil, tá ok? E os profissionais deles fazem um acompanhamento desde a extração do granito até o corte, a embalagem e o envio aqui para o Brasil. Ou seja, você vai ter ali um material fantástico. Fabuloso para você aí decorar a sua casa. É, isso é verdade. Bom, gente, agora você que é empresário, você que é lojista e quer estar inserido, assim como a Atenê, como a de Ferraro, como a usina do som, né? Usina sonora, Botticelli. Que ela acabou de falar, é simples, você vai ligar, eu vou passar o telefone, a Mônica vai passar o telefone dela, você vai estar inserido no site do Shop Tour por apenas quanto, Mônica? R$ 190,00 por mês, é o que esses clientes pagam para estar conosco, eu tenho certeza que você tem a mesma oportunidade. Vai fechar grandes negócios, porque muita gente, já conhece o programa Shop Tour, muita gente quando quer comprar qualquer coisa, já pensa em ligar para o Shop Tour. Então, você que tem possibilidade de acessar a internet, você vai acessar e você vai procurar lá o que você precisa. Então, você que é empresário, que é lojista, que está inserido no site, você vai fechar um grande negócio, você vai ganhar dinheiro e vai pagar muito pouco por isso. Agora, Mônica, vai passar o telefone. 870-3199, ou manda um e-mail para a gente no www... Não, que isso, shoptour, arroba, shoptour.com.br. E a gente volta daqui a pouco falando mais um pouquinho de Shop Tour Internet para você.